Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, eu e minha amiga, eu me chamo Alicia e ela se chama Isabela. Nós estamos aqui para mostrar para vocês o nosso dia de hoje, que a gente vai num food truck de sorvete, é maravilhoso, fica aqui pertinho, a gente vai andando mesmo e lá nós vamos te mostrar, é um food truck muito bom, tem vários tipos de sorvete, caldas, enfim. Então o meu nome é Alicia e essa daqui é a minha amiga Isabela, que eu já falei para vocês. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai dando bastante like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro dos vídeos que a gente posta para vocês assistirem e compartilha o vídeo com os amigos e familiares de vocês, tá? Então é isso, vamos lá? Vamos, Isabela, quase que eu te chamei de Bruna. Fala com o pessoal. Oi pessoal, tudo bem? A gente vai lá no food truck, vocês querem vir acompanhar a gente? Sim, 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 eles querem. O que foi, Isabela? Sim, sim, eles querem nos acompanhar até lá, então vamos. É bem aqui pertinho. Oh, uau, olha que lindo esse food truck. É o food truck da Hello Kitty, que lindo. Muito lindo, tem até uma barraquinha, ó. Que festa, que gracinha. Então é assim. Essa é a vendedora do food truck, ela se chama Amanda. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, Alícia, quanto tempo que vocês não vêm aqui no meu food truck. Estava com saudade de vocês. Pois é, muito tempo mesmo que eu não vim. Cadê sua amiga que você disse que ia vir também? Então, ela tá vindo. Vem, Isabela, vem. Opa, 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 estou chegando. Uau, que lindo está esse food truck. Pois é, eu fiz uma boa reforma. Está muito bonito, botei vários sorvetes diferentes para vocês. Está lindo, lindo, lindo mesmo. Então, qual é a pedida de vocês hoje? Hoje nós... Ah, o que que você tem aí? Hoje, é... O que que você tem aí, é... Amanda? Então, Alice, eu tenho hoje aqui dois tipos de sorvete. No cone, que é no cone de casquinha de sorvete, só que no cone, né? E tem sorvete na taça. Tem dois tipos no cone e dois tipos na taça. E tem dois tipos de calda. Calda de chocolate e calda de mel. Uau, que delícia. Eu amo calda de chocolate no sorvete. E você, Isabela, gosta de quê? Ah, eu já gosto de calda de mel. Eu acho tão deliciosa no sorvete. Então, vamos aos nossos pedidos. Olha que lindo que fica essa barraquinha fechadinha. Muito lindo, né? Vamos deixar aberta. Enquanto vocês fazem... Pensam o que vocês vão querer, fazem o pedido de vocês. Então, vamos lá. Eu vou querer um sorvete na taça. Então, temos dois tipos. Dois tipos. Temos uma taça alta, que é essa daqui. São três sabores. É morango, baunilha e menta. E temos essa taça aqui na frente, que é a taça baixa. Que ela cabe mais sabores. Tem morango, tem chiclete, menta e chocolate. E aí a calda, você pode colocar em cima de qualquer sorvete. Tá, Amanda. Então, eu vou querer esse na taça baixa aqui mesmo. Tá. Então, você pode pegar. Eu vou preparar. E aí, você vai querer com calda de quê? Eu vou querer com calda de chocolate. Então, tá bom. Deixa eu pegar a calda. Vou vir aí pra fora pra preparar melhor pra vocês. Então, eu vou pegar a calda de chocolate. E aí, como é que vocês vão? Vocês estão sumindo há tanto tempo. Eu vou botar aqui. Botei caprichado, que eu sei que você gosta de caprichado na calda. Isso aí, eu gosto bastante de caprichado mesmo. Ah, gente. Tem um tampão que não vem aqui, né? Aqui, ó. O seu sorvete. Ah, tá. Só um minuto. Vou pegar. E você, vai querer o quê mesmo? Ah, eu vou querer no cone. Esse conezinho amarelinho aí, com sorvete de baunilha puro. Só baunilha puro? Sim. E coloca calda de mel, por favor. Tá, pode deixar. Vou botar calda. Bastante calda ou pouca? Bastante. Tá bom, tá bom. Ok. Então, tá aqui o seu sorvete. Ai, que delícia. Muito gostoso esse sorvete mesmo. É delicioso, não é? Pois é. Os sorvete... Os seus sorvetes são maravilhosos. Eu queria descobrir esse segredo. Ah, segredo a gente não fala pra ninguém, né? Uma delícia esse sorvete. E você, Alícia, tá bom? Tá uma delícia. Eu não quero nem largar mais esse sorvete. O meu tá aqui. Já tomei quase tudo. Tá, já tomamos o sorvete. E agora, aonde que a gente paga? Amanda. Então, o caixa é aqui, ó. Pode encostar em aqui pra vocês poderem pagar. Ah, tá. Eu vou me direcionar ao caixa. E aí, eu tô indo lá pro caixa pra vocês pagarem. O seu foi... O seu foi o sorvete de baunilha, né? No cone. Então, o seu ficou no valor de seis reais. Ah, tá. Toma aqui. Muito obrigada, tá? E o seu foi na taça. Ficou no valor de oito e cinquenta. Ah, tá. Toma aqui. Aqui é seu troco. Tá. Então, vamos... Vamos, Isabela. Já está dando a nossa hora. Ah, não acredito. Vocês já estão indo. Mal chegaram? Já vão? Ah, é. Porque a gente tem um compromisso. Só viemos mesmo tomar um sorvete e conversar um pouquinho com você, que a gente estava com bastante saudade de você. Ah, tá. Então, tá bom. Então, um beijo. Quando vocês quiserem, pode vir ou indicar amigas de vocês também, tá? Então, tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. Vamos embora. E aí? Tava uma delícia, não tava? Aquele sorvete, assim. Ah, agora precisamos nos despedir. Agora precisamos nos despedir do... Do pessoal. Ah, é verdade. Nem nos despedimos deles ainda. É, pessoal. Então, foi isso. O nosso dia de hoje. A gente lá no food truck de sorvete. O que vocês acharam sobre isso? Dá bastante like pra gente, hein? Se der bastante like, a gente volta mostrando mais rotinas do nosso dia a dia, a gente indo pra lugares, fazendo coisas. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Ah, Isabela, você tá caindo demais hoje. Fala com o pessoal. Pois é. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, 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 tchau.